Oi, amigos! Uma festa para desfrutar Hoje é um dia genial Um dia super especial É o dia das crianças, vamos todos festejar E juntos vamos brincar E juntos vamos cantar Uma festa para desfrutar Hoje é um dia genial Sim! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Se quer mais herói, aperta aqui Se quer mais herói, inscreva-se aqui Sim!